Olá, meu nome é Marina, sou médica dermatologista e faço parte do corpo clínico do Centro Médico Gastroclínica. Sou formada pela Universidade Federal do Paraná e fiz a minha residência em dermatologia na cidade de Apucarana. Como dermatologista, sou responsável não só pela manutenção da beleza da pele, mas também pela prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças de pele, cabelos e unhas, assim como pela realização de diversos tipos de pequenas cirurgias dermatológicas. A consulta com o dermatologista é indicada para pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos que apresentem alguma alteração na pele e seus anexos ou que tenham o desejo de realizar algum procedimento estético. Com a ajuda da dermatoscopia, que faz parte do exame dermatológico, também vou te ajudar naquelas pintas ou lesões suspeitas que deixam em dúvida se pode ou não ser um câncer de pele. Cada paciente é único e precisa ser avaliado individualmente e é o meu papel oferecer o melhor tratamento possível para cada um. Se você tem qualquer dúvida, eu ficarei muito feliz em te conhecer e poder ajudar. Conte comigo!